E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e como vocês já perceberam aqui, hoje é o desafio da camisinha parte 2 e é muito estranho colocar uma camisinha no rosto, né? Então tá, hoje eu tô aqui com o meu convidado, o Matheus. Tô dando o meu cobaia, cobaia. Eu tô gravando, licença. Tchau. 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 Não, não, não! Não, não! Dois, três... Pode para... pode para... Não, 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 não. Vai! Três, dois, três... Três... Tá certo? Chega um pouco. Tá furada! É isso que dá camisa furada! Na verdade, camisa furada dá outra coisa. Agora vai de novo! Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, dê seu like. Basta no canal dele. Tá, é só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho